Tá gravando aqui, tá gravando ali, bora lá! E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Yuri e este é mais um vídeo reagindo a um tutorial no Kulele. Eu tinha planejado reagir a quatro tutoriais. Eu não sei se todos já saíram no canal, mas eu devo estar fazendo uma playlist aqui pra vocês darem uma olhada. Não é isso, gente. Não peguei, não peguei. Ai meu Deus! Nunca fica fácil, sabe? Aí já pegou. Juntão! Nossa! Eu vou demorar um ano pra fazer isso aqui. Olha isso! Só testando, vocês estão vendo. Meu Deus! Achei que ia ser fácil esse tutorial. Fiquem aí com a música. É um abraço. Carroquê, carroquê. Cadê o carroquê? Porque a vida não é só aquilo que a gente planeja, né? Aconteceu que no meu sétimo mês de progresso no Kulele, quando eu tava produzindo os reagindo aos tutoriais, eu já tinha gravado alguns, eu já tava na fase de treinar. No meu sétimo mês de progresso no Kulele, eu recebi um pedido muito especial da Maria Eduarda, comentando que tava curtindo os vídeos que eu tava postando e pediu pra fazer o vídeo de Moonlight da Grace Vanderbilt. E eu achei uma ideia muito legal porque, não sei se vocês conhecem, mas essa cantora, uma cantora mirim, ela apareceu num show de talentos. Sex Factory UK, se não me engano, ou foi americana, não lembro. E ela compôs uma música no Kulele. É super legal. Eu acho que isso acabou inspirando outras pessoas a tocar o Kulele. Eu lembro de ter visto ela tocando e achei bem legal também. Como eu sabia que Moonlight era uma música que muitas pessoas ensinaram, então eu resolvi trazer ela pro canal através do reagindo ao tutorial dela. A ideia é que semana que vem tenha um cover bonitão. Depois desse tempo inteiro ensaiando Moonlight. Hoje estou no meu nono mês de progresso no Kulele. Eu separei dois tutoriais de dois youtubers que eu gosto muito. Curiosamente, o primeiro tutorial que eu vou pegar é da mesma pessoa que me ensinou a música que eu toquei no sétimo mês de progresso no Kulele. Aqui pra vocês darem uma olhada. E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Yuri. E esse é mais um vídeo de progresso no... O Kulele. Desculpa. Não façam isso. Essa psicologia humana. Ta, 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 ta. Tem uma uma esquerda, uma uma direita pra pensar. É muitas mãos. Com desafios. Primeira dedicação do meu canal. Tô achando estranho. Desculpa, Valeria. Ela explica bem, só que eu acho que ela explica de um modo muito difícil Então eu separei mais um outro tutorial, caso eu não consiga Mas é de um canal que eu costumo pegar E ele sempre me ajuda a deixar as coisas de uma forma simplificada o suficiente Pra eu poder tocar a música do começo ao fim A gente quer curtir, a gente quer tocar ela Não precisa ser do jeito original, do jeito mais complexo Mas vamos tentar O tutorial dela é fingerpicking Então ela tem aí uma... como é que fala? Dedilhado pra essa música O que eu já acho muito difícil Mas tamo aberto Se for muito complexo, vamos pegar o segundo tutorial E vamos ver o bem bolado que a gente vai fazer no vídeo da semana que vem De acordo com a minha programação Então bora lá pegar Moonlight da Grace Vanderbilt Nossa, tô com a barriga roncando, gente Tô com fome, eu acho O meu ukulele em mãos Já tô posicionado de acordo com o meu diretor Que sou eu no caso Eu acho que assim dá certo na hora de edição Assim, na minha cabeça faz sentido, né? Oi, todo mundo! É Katie com One Music School E hoje nós vamos aprender Moonlight da Grace Vanderbilt Ela vai ensinar primeiro os acordes, depois o fingerpicking O Lá Temos um Sol Beleza, temos o Mi menor também Vamos passar Porque eu acho que eu vou ter mais problemas em outros momentos Temos um Ré Um Dó Um Dó menor E eu acho bonito Beleza, esses acordes não são difíceis Vixi Eu nem recoria quantos tempos tem ficar em cada lugar Dois tempos aqui, no Dó Só dois tempos Vamos ver Um Dó Dois Três Quatro Quatro tempos Vamos oito Um Dó Um Dó Um Dó Dois Três É isso É pra assustar, né gente? Oi Um Isso Isso Puxa três vezes Vixi Pera, 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 pera Gente, tem duas posições Então, um é Dois Três É isso? Um, dois, três, quatro Gente Um Dó Um Dó Esse acorde ela não ensinou Um, dois, três, cinco Uma Seem Por que ela ensina os acordes e chega lá ela muda? Ela ensina os acordes e tem um acorde do nada surpresa É difícil, gente Tá Pelo que eu entendi, então, pelo exemplo Quando a gente vai na posição de Lá menor Você usa a posição aqui em cima Depois a gente vai pra cá O Sol Três Depois sobe a posição Depois desce de novo a posição Acho que é uma coisa assim Já estamos na segunda metade do tutorial e eu tô com uma interrogação gigante É rápido, sim? Temos ainda um strumming pattern Que é a levada Complex E a menina faz Com 13 anos Sei lá quando ela tem E ela é bem jovem, né? Down 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 And that's it That's everything that you need Já estamos no Sol? Cadê? Lá menor Sol Ré Mi Menor Lá Sol Ré Mi 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 Amwy Gê Lá menor Sol Vem Mimimi Vem cantando a coisa pra você decorada gente vai ser foda eu entendi mais ou menos não é tão difícil assim talvez eu não cante neste tom que ela tá fazendo talvez eu mude o capotraste eu achei que é mais fazível já tive vídeos que eu assisti dela que eu fiquei assim impossível não digo que esse seja o tutorial mais fácil mas achei legal legal que é a posição para baixo para a posição para cá e dá uma sonoridade diferente né o outro cara pra vocês verem que eu tô errando 29 10 2019 esse cara aqui eu gosto dele porque eu já peguei e gases eu já conheço esse cara também acho que vocês vão reconhecer ele de um outro vídeo meu bem vindo a mais um vídeo do canal peraí eu sou yuri e esse é mais um vídeo sobre cantar corde fácil reagindo ao tutorial de ukulele peraí 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 gente que a coisa é esse eu vou fazer a música é isso eu vou fazer o vídeo me cobre se não ficar legal gente como é que é alguma coisa assim né gente mudou mudou o que a gente faz é mais difícil do que parece não é tão fácil assim experiência de cinco meses o único problema que eu tenho com ele que eu acho que é muito rápido mas o que eu gosto é que ele abrevia as músicas de um jeito que fica mais palpável para poder tocar aconteceu de pegar músicas bem complexas depois de ter visto trocentes tutoriais muito difíceis eu saí do tutorial dele pensando tá até que é possível talvez eu faço uma mistura dos dois talvez eu faço dela talvez eu faço dele sei lá eu preciso ver para poder ter a minha escolha é legal gente ele explica melhor a parte do ritmo peraí como é que ele fez a corde esse ré como é que se vê esse ré ele usou beleza né é aqui é um ré gente é diferente mas é um ré eu gosto de que ele faz assim ele é muito visual como é que é down down up down 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 acho que é isso né ah me dá peraí dá não 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 o bem pensando a gente eu estou me fixando o oficialmente temos uma de apesar vêmia A meia pistola Eu consegui começar Vou com ele, eu vou conseguir Fiquei travado porque fiquei assustada Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ai, eu não sei como começar Por que você tá nervoso? Você consegue Temos um bridge Complexo Final agora Acabou Gente, eu não sei se eu achei mais fácil dele ou dela Não é tão fácil assim, gente Eu achei que ia ser mais fácil do que eu pensei Ah, mas eu queria ser tocando, vai ser um pouco mais tranquilo Não foi tão fácil assim Enquanto eu imaginei, tanto a versão dela Quanto a versão dele Tem partes fáceis e partes difíceis Mas eu acho que ensaiando, talvez a gente chegue Num resultado bacana, eu vou tentar escolher As partes que eu mais gosto de um e do outro O resultado vocês vão ver na semana que vem Com cover dessa música Então agora, oficialmente Na corrida pra tentar fazer com que essa música dê certo Vamos estudar ela ao longo do ano A gente dá conta Vamos dar conta Isso aí vai dar tudo certo Ou não, porque a vida dá dessas Se você gostou de ver esse vídeo até aqui Curta, se inscreva aqui no canal Ative o sininho das notificações Porque mais vídeos virão Doze meses de progresso Trazendo músicas Que me desafiassem ao longo desse tempo Pra poder me desenvolver um pouco mais E alguns vlogs que soltei aqui no canal também Tô deixando tudo aqui no card pra vocês darem uma olhada E é isso Obrigadão, valeu E nos vemos no próximo vídeo Se eu errar ou sentir medo O tempo aos poucos mostra um jeito Que tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem